Olá pessoal, tudo bem? No Maquiando Cliente de hoje eu trago para vocês um semi-cut com cores vibrantes e bastante brilho. Eu espero que vocês gostem. Eu iniciei o esfumado com o pincel 135 da Dye Makeup e a sombra Coral da MAC, que é um marrom com fundo rosadinho, essa sombra é muito bonita. E eu vou esfumando sem me preocupar muito, chego até rente a sobrancelha, mas deixo aquele espacinho para iluminar. Agora eu venho com um pincel também da Dye, que ele é um pouco menor, ele é o 136. Com a sombra da Fund, a Isis, eu vou aplicar bem no côncavo. Tomar cuidado sempre para fazer a fusão entre as cores e não deixar que uma sobreponha a outra para não perder o esfumado. Esfumando sempre com movimentos circulares, vai e vem, arrastadinhas, puxõezinhos e assim por diante. Agora com o pincel mais achatadinho da Dye Makeup, que este é o 125, eu venho com a cor Lola, que ele é um bordô, uma cor linda e essa sombra é bastante pigmentada, eu gosto muito dela. E eu deixo essa sombra mais no côncavo, tento intensificar bastante ela no côncavo. Olha só que lindo que fica. Agora com o pincel 132 da Dye, que é um pincel bem pequenininho e a sombra Blackout da Urban Decay, eu aplico no côncavo, agora não mais com movimentos circulares para espalhar, mas sim movimentos de vai e vem, para que essa cor fique mais concentrada no côncavo mesmo. Com a sombra Kimmy da Fund também e o pincel 136 da Dye, eu vou esfumar as bordinhas da sombra para dar mais leveza a esse esfumado. Agora com o corretivo D1W da Criolan, eu vou começar o recorte do côncavo. Criolan, eu vou começar o recorte do côncavo, então eu vou começar o recorte do côncavo. Volto com o pincel 132 e a sombra Blackout e aplico no cantinho da pálpebra móvel. Com batidinhas, arrastadinhas, vou aplicando ali a sombra preta. Pego um lencinho umedecido e faço o recorte. Agora com a sombra, a mais clarinha da paleta da Atelier Paris AT5, que é um branco perolado, com batidinhas eu vou aplicando mais ou menos um terço da pálpebra móvel, sem arrastar muito, mas aplicando mesmo, dando batidinhas. Eu volto com as sombras da Fund para fazer um degradê na pálpebra móvel. Começo com a Kimmy, vou aplicando com batidinhas e depois arrastadinhas para tirar a marcação entre uma cor e outra. Não esqueçam, tem que tirar essa marcação, porque senão fica muito feio. Agora eu venho com a Isis, aplico em seguida, também com batidinhas, vou arrastando, tirando a marcação. E por último, eu venho com a Sombra Lola, que é aquele bordô bem escuro, bem bonito. Com um pincel bem fofinho e esse Reflex da Bittarra, que é um glitter bem fininho, ele tem brilho roxinho, brilho lilás, então ele combina bem com essa sombra que a gente fez. E aplico até o início da sombra escura. Com o delineador em gel da Inglot e o pincel 210 da MAC, eu vou fazer um delineado gráfico. Começo ali bem fininho e depois eu vou engrossando e fazendo o desenho. e depois eu vou engrossando e fazendo o desenho. E depois eu vou engrossando e fazendo o desenho. E depois eu vou engrossando e fazendo o desenho. E depois eu vou engrossar e fazer o desenho. a sobrancelha, eu aplico o produto no ponto alto da sobrancelha e o que sobra eu vou arrastando e mesclando com a sombra. Vou usar esses cílios 3D da Nina Beauty, que é lindo, e a colinha do Averdinha. Esses produtos vocês encontram à venda lá na lojinha Rosa Choque. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo do vídeo o site bem certinho e o cupom de desconto que é ROSA CHOQUE VIP. Com o corretivo D1W da Criolan e um pincel de precisão da Sigma, eu vou dar o acabamento no delineado e também vou aproveitar esse mesmo corretivo e vou aplicar na linha d'água. Com o pincel de precisão da MacriLan e o delineador em gel da Inglot, eu vou fazer um delineado nos rente aos cílios inferiores. Com o auxílio de uma toalhinha dessas descartáveis da Mary Kay e um pincel da MacriLan, eu vou fazer o esfumado rente aos cílios inferiores. Eu sempre uso uma toalhinha dessa ou uma esponjinha para proteger a pele que já está pronta. Venho com um pincel de precisão e a sombra Kimmy da Fendi e dou o acabamento do esfumado. Vou aplicar a máscara Colossal da Maybelline nos cílios inferiores e também nos cílios superiores para unir aos postiços e tirar qualquer resquício de produto que tenha ficado. E claro que não poderia faltar um pouco de brilho nesse delineado duplo que eu fiz. Também com um pincel fininho, chanfrado e aplico o mesmo reflexo da Bittarra que eu apliquei na pálpebra móvel. Eu aplico também ali entre os dois delineados. E esse batom lindo que eu usei é o Morgana do Pausa para Feminices. Ele é maravilhoso. E para dar aquele toque todo especial, eu coloquei também o reflexo da Bittarra no centro dos lábios para ficar ainda mais glamourosa, mais brilhosa, mais tudo essa make. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer a todos vocês que estão chegando no canal, que estão se inscrevendo. Continuem me dando essa força, compartilhando o vídeo, clicando no gostei. e deixem os seus comentários, que eu amo ler o comentário de vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!